Na Macedónia, apesar de os sociais-democratas na oposição terem anunciado que não reconhecerão os resultados das eleições gerais e presidenciais por alegadas irregularidades, os resultados parciais apontam para a continuidade dos conservadores no poder e do seu candidato presidencial. Por seu lado, o vice-presidente da Comissão Estatal Eleitoral disse que a jornada eleitoral de domingo decorreu de forma democrática e em paz. Com uma população que ronda os 2 milhões de habitantes, a Macedónia é um dos países mais pobres da Europa. O desemprego cifra-se acima dos 28%, mas o governo de Nikola Groevski conseguiu um crescimento económico sólido, uma dívida pública baixa e o aumento do investimento estrangeiro, ao contrário da maioria dos países balcânicos.